Olá pessoal! A delícia sem glúten que nós vamos fazer hoje é essa bisnaguinha. Ela ficou muito fofinha e ela é muito saborosa. Essa bisnaguinha é muito fácil de modelar e ela fica realmente saborosa. É ótima para você levar de lanche ou fazer o lanche das crianças e ter sempre em casa. Agora uma dica, se você não consumi-la na hora, porque na hora ela está bem fofinha, é bom você congelar e quando você precisar, tira do freezer e dá uma esquentadinha no micro-ondas ou na frigideira com um pouquinho de água borrifada. E se você gosta das nossas receitas, lembra de curtir o vídeo, compartilhar para quem precisa e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Outra coisa muito importante é ver o vídeo até o final. Fazendo isso, você ajuda o canal a crescer e o número de receitas só aumenta. Agora vamos à receita? A primeira coisa que a gente vai fazer é o mix de farinhas. Para isso a gente vai colocar 130 gramas de farinha de arroz, 55 gramas de amido de milho e 45 gramas de polvilho doce. Mistura bem e acrescenta meia colher de chá de goma xantana. Mexemos mais um pouquinho e o próximo ingrediente são duas colheres de sopa de piscilho. Mistura bem e eu vou abrir um buraquinho aqui no meio do meu mix de farinhas. E agora eu vou acrescentar dois ovos inteiros e dar uma mexidinha. Três colheres de sopa de manteiga. A manteiga está em ponto de pomada, mais molezinha. Meia colher de chá de sal e uma colher de chá de vinagre. Eu usei aqui o vinagre de maçã. Tirei aquela aloçarada daqui para dar um espaço para a gente fazer. Agora a última coisa que a gente vai colocar é a água. Eu vou colocar 150 ml de água. E vamos mexendo sempre até que a gente vá colocando toda a água e a bisnaguinha vai começar a aparecer. Eu vou mostrar aqui para vocês a consistência da massa bem de pertinho. Ela fica mais durinha para a gente poder abrir. Agora a gente vai abrir a massa. Eu vou colocar ela aqui na bancada e para isso eu vou fazer uma chuvinha bem fininha de farinha de arroz. Eu vou fazer uma chuvinha aqui em cima dela também. E vou abrindo delicadamente a massa. A gente vai abrir a massa até que ela tenha mais ou menos de altura a grossura de um dedo. Eu estiquei aqui com a mão mesmo, ó. E eu vou usar uma régua. Aqui eu vou dividir mais ou menos de 6 em 6 centímetros. E aqui de 2,5 em 2,5. E depois que ela chegou nesse ponto, a gente vai levar para crescer. Aqui eu vou usar uma forma. E eu coloquei o papel manteiga, aquele assalai, para proteger. Para ele não ficar queimadinho no fundo. Como eu não queria que um pãozinho encostasse no outro, eu vou trocar para uma forma maior. Nessa aqui ficou meio apertada. A minha forma tem 30 por 35 centímetros. Eu vou ligar o meu forno a 200 graus para ele pré-aquecer. E vou deixar os meus pãezinhos crescendo. Eu gosto de deixar ele crescendo lá em cima do fogão, porque ali é mais quentinho. O meu pãozinho cresceu bastante. Agora eu vou pegar uma colher de manteiga. E vou colocar uma gema aqui dentro. Para passar em cima dele. Mexo bem e começo a pincelar. Os meus pãezinhos praticamente dobraram de tamanho. Então eles cresceram bastante. Agora eu vou levar os meus pãezinhos para assar. Lembra que o meu forno já está aquecido. Ele ficou 20 minutos aquecendo a temperatura de 200 graus. Enquanto o meu pão assa, eu vou falar um pouquinho sobre o meu curso de lasanha e macarrão. Eu quero mostrar para vocês como é prático fazer e deixar preparado as massas da lasanha. Ó, eu guardo ela assim. E a gente vai tirar na hora da utilização. E elas estão todas separadinhas. Essa massa eu fiz ontem. Congelei ela no freezer. E aí eu vou usar ela direto. E ela vai ficar uma excelente lasanha. Vocês sabem que eu lanço todo mês um novo curso. São cursos de baixo custo. Apenas de 24 reais. E eles ajudam a financiar as atividades do canal. Quando você compra um novo curso. Além de você aprender uma nova receita exclusiva. Você também ajuda o canal a crescer. No mês de junho. Além de aprender a fazer a massa de lasanha. Eu vou ensinar você a fazer a massa do macarrão. Esse macarrão é delicioso. E ele não desmancha na hora do cozimento. Eu vou deixar para você na descrição do vídeo. Um link que dá acesso a todas as informações do curso. Também vou deixar na descrição do vídeo. Os links que dão acesso às informações. Para o curso do bolo de boleira e o pão baguete. Eu espero vocês no próximo curso. Um beijo. Ficou pronta a nossa bisnaguinha. Olha só como ela ficou fofinha. Ela levou 25 minutos para assar. Quando esfriar eu vou abrir uma para mostrar para vocês. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Bom apetite. E até a próxima. Tchau. Obrigado.